E aí E aí E aí e aí o o é o o o o o o o o É isso aí. Se eu comer para o pai, é filho. Mexendo, mexendo. Não, vai deixar a porta. Não, vai deixar a porta. Não tem mais, não. Obrigado. Vem, BTU. Vem, BTU. Vem, BTU. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Ele dá um desfile, viu? Vai! Vem, BTU. Vou comer para trás para trás . . . . Oi E aí E aí Eu Não Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, 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 é... Ah não, você não tá meia o chão, cara. Pera, se não esqueça de meia o caminho. Vai, sai! Libera, né, velho! Libera, velho! Vai, vem, vai! Vamos, velho! Ai, eu... Eu não quero arrumar mesmo pra bater isso! Libera, velho! Libera, velho! Libera, velho! Passa, velho! Eu vou descartar aqui embaixo, vamos atirar o balão aonde? Tá, velho! Tá contando? Caiu, caiu, sim! Isso! Não tá bom! Você conseguiu, né? Não consegue, velho! Muito difícil, velho! Libera, velho! Federal... Esse jeito não... É, vai aí... Não, vai lá... Não, vai lá, o seu leão... Não, vai lá, o meu plantão... Não, vai lá, o seu leão... Aí, a gente ficou dentro do meu... Não... É, você não vai acertar o meu... Não, você não vai acertar o meu... Quanto ou... Quanto foi eu? Foi... Três... Quatro... 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 Dois... Não foi quatro... Foi... Vou fazer duas direto Então... Seis... Seis... Três... Dois... Seis... Com duas direto de dez... De duas direto... Doze... Doze... Quanto mais seis... Quanto mais seis... Quanto mais seis... Quanto mais seis... Um... Três... Três... De veiga... De duas direto... Não é, amigo... Não foi? Doze, doze... Doze... Daí volta... Foram de um treu... Três... Três... De veiga... Doze direto... Vai que mexeu a branca Vai que mexeu a gente que eu dei ou embora Vamos a bola em casa Vamos lá Tem sorte aí Pode dar uma guarda É aqui mesmo 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 É ali só É ali só Olha como fazer Olha como fazer Vai 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 Defeito 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 Vai Já tem noção no jogo Vai E agora vai 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 Defeito Defeito Vai 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 Faz igual eu, mata de foda Põe o braço, hein? Ó Cachorro meio fruto aqui no nosso pneu Passarra aí, hein? Tem o nosso pneu, Pedro? Não te cujo força Se tiver malandro, eu vou defendendo Tô matando, você tá zoando? Tô zoando Hahahaha Pra gente ligar a cabeça do dedo Por favor, pôr os cachorros O irmão tá aí, que eles Põe o seu detalhe Vai, vai Vai, vai Vai não, aí Vixe, muita força Forte, né? Fala, não Ih Juro que caiu bastante Vixe Dez Dez Ficou do rio Pronto, vai Caraca E aí 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 Onde jogou o forro no ar, né? Não, eu vou mexer no ar Estou mexendo o quarto Estou mexendo o quarto Está aí o que vai dar a linha aí, entendeu? Filmo, filmou isso Está arquivado Se inscreve e deixe o like Ei, essa aqui é o futebol Eu vou gostar para que você está Você está com falta Os caras da internet falaram que eu morri, cara O Vagnão falou que você está morto É fake news É fake news É fake news Está morto matando desse jeito, hein? Começa, viu? É fake news, mano É fake news É que mataram esse futebol na live do Vagnão As três vezes, viu? Se não foi mais Está morto matando desse jeito, esse velho Se estiver em Londrina é problema Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Na frente, hein? Nossa, boa mãe Oi, oi, oi Deixa ele que eu já dou uma coisa Descológio para que você Já vou apender, tá? Isso é para ti O penecido é para ti Nossa bola é o penecido e para ti Depois que ele ficou sabendo que está filmando Ele começou a matar mesmo Esse velho é problema, hein? Olha lá Essa aí se ofereceu ou não? Está se oferecido para ti Matei ele na defesa Eu conheço o milagro de Vagnão, sabe? É Uma boa vez Três Três É três? É quatro Não repete a vontade de vagnar Aqui Que adianta? Três Três Olha lá, uma golinha em futebol Dá a branca É De duas De uma para lá ou dá para cá Não é bonita, não é filmado? A gente vai ver que tem um cinco, três aqui para o canto Não é bonita, não é filmado? Cargou as duas, não é? Ah, mas vale isso aí? Vamos lá, choro Ai, maria É Bequinhos Três 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 Eposentado? ... Eu tenho compromisso Aposentado, né? Eu tenho compromisso Quando o dinheiro ir aprosentado você tem compromisso Mas que dia que trabalhou para eu ganhar quatro mil reais ? Por meio de aposentadoria No Danilo Não pode falar á nessas coisas que tá aparecendo aqui Ver Não tem pneu, Você não vai nada perigo Pode ter pneu Quando você matar Umas bolas bonitas dessas Você fica abaixado Porque daí você levanta e tampa a câmera É fake news que eu morri Vocês me mandam É fake news Fake news pra solta Opa Sim Pra ser feliz É óbvio Eu prefiro ter noção É que ele é desce É que ele é desce Conversa macia Os vutebol Né? O que é cedo? Tá ? Aqui vem a galer A galer A câmera do futebol, a câmera do futebol, a câmera do futebol, é, você fica na frente, agora que, agora, todo mundo sabe que você tá vivo agora. Não, falaram ele, ele foi na, na, ele comentou, ele tava numa live, eu acho que em Campo Grande ou em Treilagoa, pra aqueles lados. É o gatão, é o patrão dele que morreu, o gatão que morreu. Oi? O patrão dele, quando ele saia viajando, eu tô falando. O gatão que morreu, o gatão. Gatão. Ah, o gatão que morreu, que era patrão dele. É, esse gatão? De Ourinhos? Não, quem comentou comigo foi o Haroldo, que, que, lá de Ourinhos. Não, esse gatão, esse gatão levava aí. Perfeito, né, amor? Perfeito, só. Opa, pegou nessa bola? Mandou trem, merda. Essa boleia é boa pra sair o defeito. Ó, essa aí é boa. Pode sair o defeito. Não, só precisa esquentar o defeito de Londrina. Ele tá bravo, viu? O velho tá bravo. Você é o velho mais malandro da região, viu? É esse tar de futebol aí. Seus cabeças de mangote. Mais conhecido como Londrina tem lugar. Se chegar com história de Londrina é o mesmo. Seus cabeças de mangote, eu vou mostrar pra vocês que tá louco, viu? O velho? Olha, ó. O velho tá ligado. Não. Ele tá mal? Não, 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 uma, duas. Duas! 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 Não caiu na sua mão, né? É, porque você não joga matouro, você não é valor de jogo, por isso que eu não falo. É, porque você não joga matou, você não joga matou, você não joga matou. É, porque você não joga matou, você não joga matou, você não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou, você não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou, você não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou. Não joga matou, não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou, você não joga matou. Você não joga matou, você não joga matou. Você joga matou, você não joga matou. Você joga matou, você joga matou. Você joga matou, você joga matou. Você joga matou, você joga matou, você joga matou. Você joga matou. Vocês nunca se deram, vocês vão brigar agora? Você transmite também para a areia? Mas estou começando agora, tem 100 inscritos só no canal, mas tem uns joguinhos, vai colocando mais que eu vou colocar com futebol ressuscitou. É a futebol a ressurreição. É isso. É isso. Você vê quando você entra num vídeo dele não aparece umas propagandas? Sem querer aparece propagandas, aí você põe para pular o anúncio, aquelas propagandas que pagam o cara. O cara ganha comissão disso não. Ah, deve dar uns por mês. É, essa mesa te roubou hein, deu para ver daqui com outro bagulho. É, essa mesa te roubou, deu para ver daqui com outro bagulho. Tem, tá, essa mesa te roubou. acertou o corte ainda o oi e aí oi e aí Você achou que ele não ia na bola, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí É, é pra eu pegar de parminho, né? Foi pra pegar de parminho, futebol Vai fazer a serinha, nós já derruba a live aqui Ó, vai guardar ou é? É, 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 é É, é, é É, é É, é 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 É, eu não fico segurado com o que vem, tá bom? É isso que eu tô aqui, o outro é o que é essa? Deu? Ah, eu não posso fazer mais de cima, mas... Esse caradinha tá bom, entendeu? Deu? 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 Uhum Que vai jogar também? Ah, você matou aí? Você matou aí? Posta e perdeu Ele matou ao último e ganhou, o dono branco, e perdeu O dono feio, mano? Que chino mesmo? Não, Felipe, foi se balou Ele matou a meta, quero vergonha É um parque, você quer vergonha Ah, é e o cara não pegou Não pegou ou num rosto mais, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aí, tá, óh, esse matou, matou aqui, matou e ganhou O que é ela? 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 O que é ela?